A primeira etapa da obra de ampliação conta com duas salas administrativas e mais dois leitos de internação para pacientes que passam por transplante de medula óssea. Desta forma, o Hospital Araújo Jorge aumenta em 50% a capacidade de internação de transplantados de medula óssea, saindo de quatro para seis leitos, e amplia a área de 117 metros quadrados para mais de 178 metros quadrados. A unidade também vai adequar os sistemas elétrico, hidráulico e de climatização, as redes de gases medicinais e de telefonia. Nas próximas etapas da campanha Tempo é Vida, está prevista ainda a aquisição de imobiliários, equipamentos e enxovais de roupas hospitalares. A previsão é que toda a obra esteja pronta em junho deste ano. Quando a gente termina, você tem que pedir um aumento de serviço para o Ministério de Saúde. A gente só pode começar a trabalhar quando todas essas etapas são cumpridas e tem uma auditoria do Ministério da Saúde. Só em 2022, o setor de transplantes de medula óssea foi responsável por 29 procedimentos em pacientes adultos, com índice de êxito de 100%. O transplante de medula óssea tem uma história de mais de duas décadas no Araújo Jorge e ultrapassa os 800 procedimentos realizados. A UTI recebe em média cerca de 40 pacientes por mês, o que eleva em muito o nível de assistência pós-operatória para quem tem câncer. A ampliação também é uma corrida contra o tempo para diminuir a espera na fila do transplante. Mais de 30 pessoas estão aguardando para receber o transplante medula óssea. Muitos desses pacientes passam do momento do tratamento, muitos desses podem morrer esperando na fila um atendimento especializado. Foi pensando nisso que a gente está ampliando o nosso atendimento para devolver à sociedade esses pacientes curados. A primeira fase da obra custou em torno de 1 milhão e 725 mil reais. Grande parte do valor, mais de 1 milhão e 400 mil reais, vieram do Ministério Público Estadual, através do Programa de Destinação Articulada de Acordos, que reúne valores recebidos em ações de não persecução penal. Isto é, quando o autor de crimes, como o embriaguez ao volante, por exemplo, consegue na justiça um acordo de prestação de serviços ou pagamento de multas, no lugar de cumprir pena na cadeia. Muitas vezes os processos demoram muito tempo para chegar ao fim, e no momento em que eles chegam ao fim, o resultado já não tem valor para a vítima, ele não tem valor para a sociedade, porque a resposta tardia é o mesmo que não fazer justiça. Então, com esse processo, com essa forma de nós transacionarmos e acordarmos, nós antecipamos o efeito da sentença.